Olá gente linda, tudo bom? Aqui é a Mayra Pereira e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o print cut e a personalização da sua caixinha diretamente no design space da Cricut. Olha que coisa mais fofinha! Esse tema aqui é o tema safari. Aqui eu tenho a caixinha branquinha e também você tem a opção de fazer, olha que coisa mais linda o pessoal da saboaria está usando bastante, a caixinha de acetato. Olha que coisa mais mimosa, que coisa mais linda! Bora então lá para o nosso design space para aprender tudinho de como eu fiz essas caixinhas maravilhindas. Bora lá então! A primeira coisa que eu fiz para a gente começar aqui no tema foi vir no free pick, tá? Você pode usar o kit que você quiser, o kit digital que você adquirir ou algum download direto do designer que seja free. E eu preferi usar o free pick, eu procurei por safari, pela palavra aqui safari e fui escolhendo os meus desenhos, tá? Aqui também eu queria colocar uma folhagem, achei essas aqui interessantes e aí eu escolhi essa aqui e salvei no meu computador. Depois de salvar no meu computador, eu vou no Cricut Design. Aberto aqui o Cricut Design Space, eu vou clicar aqui em novo projeto. aberto essa página aqui totalmente em branco, eu vou começar carregando. Clica em carregar e aqui eu já carreguei as imagens que eu vou precisar, mas eu vou carregar novamente junto com você, tá bom? Vou clicar em carregar e vou achar onde eu salvei as imagens que eu vou precisar e também o meu arquivo de corte. Quando eu clico em carregar, abre essa janelinha aqui para você segurar, arrastar e soltar aqui dentro ou então clicar em navegar. Você pode subir aqui arquivos png, jpg, gif, fbg, dxf ou bmp, ok? Eu vou clicar em navegar ao invés de arrastar e soltar. Eu vou selecionar essa imagem aqui que está em jpg, tá bom? Para mostrar para vocês as opções que nós temos. O software me pergunta se eu quero carregar essa imagem de modo simples, moderado ou complexo. Eu vou selecionar aqui nesse caso complexo, mas na maioria dos casos o moderadamente complexo já é suficiente, tá? Clico em continuar e aqui eu tenho a opção de editar um pouco essa imagem. Eu vou diminuir o zoom, ó, para que eu consiga enxergar com perfeição a minha girafinha. Essas borboletinhas aqui eu quero imprimir no meu projeto mais chapado e depois eu quero cortar só a girafa para fazer uma sobreposição. Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar duas vezes essa imagem. Uma sem o fundo, mas com as borboletinhas e outra só com a girafa. Então aqui eu tenho a opção de selecionar e apagar, de apagar alguma parte específica ou de recortar. Eu vou começar com a parte de selecionar e apagar. Cliquei aqui na parte branca, ele simplesmente deletou todo o fundo de contraste. Você pode, em opções avançadas, configurar aí o tanto que você quer de precisão para apagar, tá bom? Vou clicar aqui para tirar todas as partezinhas brancas que eu não vou querer usar. No momento em que meu projeto está ok, do jeitinho que eu quero, é só agora clicar em continuar. Apaguei tudo o fundo, então ela se tornou uma imagem com fundo transparente. Mas eu quero agora apagar essas borboletas. Eu vou aqui aumentar ou diminuir o tamanho da borracha. Vou colocar aqui no máximo e vou apagar aqui essas borboletinhas aqui, que nesse caso eu quero fazer um recorte sem as borboletas. Prontinho. No momento em que a imagem está do jeitinho que você quer, é só clicar em continuar. E ela vai te dar, o software vai te dar duas opções. Ou você salva como imagem para imprimir e recortar, ou você salva somente como imagem de corte. Para quem vai fazer camadinhas de papel, por exemplo, vai cortar num papel Color Plus, usa essa opção do ladinho direito. Se você vai imprimir e cortar, opção do ladinho esquerdo, que é o que eu vou usar. E aqui, coloco um nome para a imagem, posso colocar o marcador e clico em salvar. Prontinho. A imagem que eu carreguei, editei, salvei, já veio parar aqui dentro do meu software. Eu clico em cima dela uma vez e clico em inserir imagem. Vou diminuir aqui a visualização. Como eu quero fazer duas vezes o recorte dessa girafinha, uma sem borboleta e outra com borboletas, eu vou primeiro carregar a outra imagem e colocar na minha área de trabalho com as borboletinhas para redimensionar elas, as duas imagens, ao mesmo tempo, para que elas fiquem proporcionais. Essa girafinha aqui que tem as borboletas, eu vou usar para impressão direto no meu projeto. E essa eu vou recortar para fazer uma sobreposição. Então, eu preciso selecionar as duas, porque elas precisam encaixar perfeitamente depois. E vou redimensionar as duas aqui pelo cantinho. Elas estão aqui com 14 cm de altura. Eu consigo verificar o tamanho da minha imagem, tanto aqui nas laterais, na parte lateral e na parte superior, como aqui em cima também, no menu superior, tamanho. Você vai fazer o mesmo passo a passo para carregar um arquivo de corte, seja SVG ou DXF, ok? Como eu já editei uma parte do meu projeto, eu não posso esquecer de salvar. No momento ele não está salvo, ele está aqui como sem título. Então, eu clico em salvar, dou um nome para esse projeto, clico em salvar. A cada modificação nesse arquivo aqui, que for uma modificação significativa, eu venho aqui novamente e salvo novamente, tá ok? Para não ter problema, perigo, correr aí nenhum risco de perder algum material. Aqui eu tenho todos os elementos do meu projeto, que eu vou precisar já abertos, tá bom? Aqui eu tenho as minhas girafinhas, que nós carregamos juntas, aqui para o Cricut Design Space. A mesma coisa, exatamente da mesma forma, eu fiz para carregar a minha folhagem, que eu vou usar na decoração. Aqui eu tenho as duas partes da caixinha, a parte de dentro da caixinha, que eu só vou cortar em um papel liso, então eu não preciso fazer nada com ela. Mas essa parte aqui de baixo vai ser a cinta de personalização, então eu vou personalizar essa partezinha aqui. Aqui então, eu tenho desagrupado, tá? A parte do corte e a parte do picote. Por que isso? Porque eu vou personalizar a parte que não tem picote. Então eu vou clicar aqui, em cima, eu vou agora fazer um preenchimento. Vou clicar aqui em imprimir e vou, na escolha aqui do ladinho, vai me dar várias opções de padrão de preenchimento. Vou clicar aqui. Ou eu posso escolher uma cor específica, tá? Ou eu posso escolher um padrão. Eu espero carregar um pouquinho. Pronto, carregou. Vou escolher aqui qual padrão que eu vou utilizar. Vou usar esse aqui. A mesma coisa eu vou fazer nessa partezinha aqui. Prontinho, carregou. E você vai se perguntar aí como, da onde vêm essas imagens aqui pra eu usar como padrão. Você pode utilizar os que já vêm dentro da Cricut Design Space. Ou na hora aqui de carregar, você pode selecionar a opção aqui, ó, carregar padrão. E aí você vai carregar qualquer imagem que você queira, em JPG, em GIF, PNG ou BMP, que você vai carregar esse padrão pra dentro daquela listagem que eu mostrei. Então você pode criar o projeto que você quiser e trazer pra cá a imagem chapadinha, tá bom? Feito isso, agora chegou a parte de personalizar com os elementos que a gente tem. Vou pegar aqui a florzinha e a girafinha com as borboletas. Feito tudo isso, essa parte da edição é exatamente assim que eu quero. Eu vou clicar do lado de fora, arrastar o meu mouse pra selecionar toda a parte da arte. Menos o picote que eu mostrei pra vocês que tava solto. Vou clicar com o botão direito e vou selecionar a opção achatar. Porque pro software Design Space, tudo aqui é imagem de corte pra camadinha. Então se eu quero imprimir, não quero cortar cada pedacinho desses elementos, eu preciso mostrar pro software que eu quero achatar. Não são camadas, é uma imagem só, tá? Até o presente momento, até dia 12 de março de 2020, o processo é esse, tá bom? Vou clicar com o botão direito e vou enviar para trás. Pronto, meu picote tá aqui. Agora sim, se eu mover a minha arte, vai desencontrar do meu picote. Eu vou fazer o quê? Vou, sem mexer em nada, selecionar tudo. Clicar com o botão direito, anexar. Pronto, agora tá tudo certinho. A mesma coisa eu vou fazer do ladinho de cá. A minha arte está prontinha pra usar. Essa girafinha aqui eu só vou fazer um recorte. Então como eu deixo ele solto, essa imagem solta aqui, sem eu ter achatado com outra imagem, ele vai entender que eu quero recortar essa girafinha. Eu não preciso colocar linhas de corte em volta dela, porque isso já é automático do sistema, ok? Então tudo prontinho, tudo salvo, bonitinho. Eu vou agora clicar em fazer. Aqui eu vou clicar em continuar. E eu preciso primeiramente imprimir. Então eu vou clicar em enviar para impressora. Quando eu clico em enviar para impressora, aparece essa opção de configuração de impressão. Eu vou selecionar qual impressora eu vou utilizar, quantas cópias eu quero fazer. Se eu quero já acrescentar um transbordamento, que é uma margem de segurança, uma sangria, tá? O sistema faz automático. Já vem automático selecionado, ok? E aqui, ó, usar caixa de diálogo do sistema. Eu sempre ativo, porque eu quero configurar manualmente o tipo de impressão, e não deixar que o sistema escolha por mim. Feito essas observações, vamos clicar em imprimir. Abriu a caixinha aqui de configuração. Você vai usar o tipo de configuração de impressão que vai combinar com o seu tipo de papel e conforme você normalmente usa aí no seu ateliê. Já estou aqui com o meu projeto impresso no papel fotográfico, brilho Mimo, o Glossy Mimo. Vou posicionar aqui na minha base de corte. E aqui já carreguei a minha base com o meu projeto. Aqui no software, ele já detectou que eu coloquei aqui a opção de Cardstock, Light Cardstock Mais, para cortar esse papel Glossy 180 de gramatura. Aqui, as ferramentas, ele está me mandando colocar na pinça A a ferramenta de vinco, na pinça B a lâmina de corte ponta fina, e depois apertar no botão para iniciar o corte. Se eu quiser, eu posso selecionar aqui a opção de modo rápido. Aqui eu vou utilizar a minha ferramenta de vinco da Cricut, que é justamente para fazer a marcação do vinco no meu projeto. Vou colocar aqui, apertar e fechar. A minha lâmina ponta fina já está colocada, a luzinha de corte já está piscando, clico em Enviar para corte. Agora, ela está lendo as marcas de registro. Primeiro, ela vai começar com o vinco, depois, ela segue para o corte. Prontinho, ela terminou a parte do corte, e a luzinha de descarregar base já está piscando. Eu vou descarregar e conferir o meu projeto. Agora, chegou a hora de montar. Eu uso cola-pano para colar os meus papéis. Vou usar um pedaço de fita banana para dar relevo na minha girafinha. Vou dar um acabamento ao redor da caixa com essa fitinha de cetim. Para me ajudar a colar a fita de cetim, eu vou utilizar uma cola de silicone. E aqui eu tenho uma outra opção, que foi feita a parte de baixo, a parte básica da caixinha, foi feita em acetato. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o seu comentário, a sua curtida. Não esquece de se inscrever no canal da Mimocrafts. Quando você fizer aí os seus produtos lindos, maravilhosos, com as máquinas Cricut, usando as dicas que nós ensinamos aqui, não esquece de marcar a Mimocrafts. E também a Prati Bem Feito. A gente vai ficar muito feliz de acompanhar o seu trabalho, tá bom? Beijocas, e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.